Olha só, quem acabou de chegar aqui na chacra, Elton, é o seguinte. Hoje a gente vai reagir ao beijo do Danã. Que Danã? Renan e Dani. Pô, foi a hora dessa? Eu tenho que escutar uma conversa dessa? Ué, por quê? Ah, para, para. Minha filha que eu criei, que eu comprei roupinha, levei na escola, potei pra dormir, não tem negócio de Danã. Tá fora. Vem cá, Kiki, meu bebê. Presta atenção, você tá arrumando desculpa. Olha o meu bebê lá, olha o meu bebê inocente ali. É, ele tá falando da cachorra. Olha só, vamos reagir junto. Olha o que ela tem na boca dela. Ela tá com cuidado de pau. É, Elton, não, é madeira. Hein, Elton, vamos comigo reagir ao Danã, o beijo deles? Não, 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 não consigo ver essas coisas não. Ah, mas você não pode ser um paizão tão chato não, cara. Ogro, chucro. Você é chucro mesmo. Parecendo o, como é, o chureque. Vamos, Elton, você tá com a carona fechada, cara. Ou não. Anima-se. Não, eu vou nada. Você não quer ver? Não. Então, bora, galera, eu vou reagir. Pai, é bundão mesmo. Bundão o quê? Ué, eu não gosto. Ué, eu vou fazer minha filha pra quem? Pra nós? Não, a minha filha é santa. Oxe, gente. Santa é Kiki. Kiki. Vem cá pra nós mostrar quem que é a santa. Essa é a santa da mãe. Ô, mãe. Ainda eu até tô desconfiado dela, viu? Porque ela andou pulando a cerca, fugindo. Você andou saindo correndo pra rua, bebê. Isso aí. Não pode. Ó, rapiga. Ó, rapiga. Kiki, Kiki. Ó, rapiga. Tô falando. Não se confia nem Kiki, meu filho. E é, tá que sorçando. Ele não é só balando no rabo, só. Ô, Elton. Isso é muito chucrão. Mas bora lá. Vamos? Vou pensar. Vou pensar. Não tô muito afim, não. Não, a gente tem que ser forte, cara. Nossos filhos é pra namorar um dia, pra casar. E pronto. É a única filha mulher, né? Então é isso, galera. Eu vou convencer. Se convencer eu, eu achei difícil, hein? Eu vou convencer o Elton a reagir o beijo do Danã. Bora lá? Não vai ficar nervoso, cara. Eu, hein? Bora. Cheguei aqui. Ô, filho. Oi, bebê. Chega. Eu falei pro Gui me ajudar a reagir. Já até preparei o cenário. Isso é lindo, amor. Então, a camerazinha deles que a Daniela é pronta. É um negócio que eu nem quis assistir o vídeo, mãe. Pra nós assistirmos. A gente vai assistir junto. E nós vermos tudo isso. Beleza. Tipo, ó. O que acontece? Então a gente fala, ah, mas Gui, Gui, não sei o quê. Eu sou o irmão mais novo, eu me preocupo. Então eu quero saber o que tá acontecendo, né? É verdade. Bora lá? Vamos gravar. Vamos lá, galera. Reagindo ao beijo do Danã. Vambora. Vai. Pode ser? Pode dar play? Você tá preparado pra ver sua menininha? Crescendo agora? Eu juro por Deus que eu não assisti mesmo. Vamos ver o que a Daniela prontou nesse vídeo, galera. Nossa senhora. É tortura ver duas telas. É sofrer duas vezes. Tem pra ficar bonita? E aí, galera. Eu ensino o vídeo. Ah, pelo título aí, acho que já tá comparado. O que eu quero fazer hoje? Sou irmã. Cara, e aqui, amor. Me ajuda. Você mesmo deixa eu ajudar? Pois, Caia. Dá. Ela é parceira. É parceira. Mas ela deu picotinho assim? Eu não vi, não sei. E aí, galera. Que você teve um beijo. De verdade. Eu sou a Dani. E hoje eu vou fazer um negócio aí. Que eu tô... Ah, ah. Será que eu vou dar coragem? Seguinte, hoje eu quero dar um beijo. Ei, Dani. Olha isso, mãe. Mentira. O que você sente quando sua filha fala que dá um beijo no Renan? Ai, mãe. Tá bom. Olha a situação. Eu não tenho maturidade pra eu dar um beijo nele. E fica olhando pra ele. Eu não tenho maturidade, gente. Eu tenho muita, muita vergonha. Ai, gente. Quero que todo mundo saiba aqui do canal que... Olha isso. Ai, Caia. Eu não sei me dar uma por moral. Me dar uma por moral. Vai, Dani. Eu quero ver só que... Eu quero ver o que ela vai aprontar pra você dar um beijo no Renan. Eu quero dizer que em algum momento desse tempo, eu e o Renan... Eu também tô. Vocês, público, né, pessoal, nossa... Cadê ele? Parece que realmente tá, tipo, gostou bastante do Renan dos vídeos. E até pra gente, sabe? Porque ela tá bem... Bem... Apaixonada. Ah, com certeza. Eu já tá... Só falta o pedido, né? Falta o pedido de namoro. Ele é legal, ele é boa, um menino de família, todas as coisas... Você também é. Você já tá defendendo demais. É, é verdade. Tá defendendo demais. Quando eu começo a falar muito assim... Eu tava sentindo alguma coisa, assim, por ele. E, sabe, quando você fica lá, vamos... Seja quieto. E quando ele falou... Meu Deus. Eu tava de mim... Então os dois já eram muito amigos. E eu não conseguia reagir. Tanto que agora eu não consigo ainda falar pra ele. Falar assim, ó, menino, vem aqui. Eu gosto de você. Gente, eu não consigo. Então, eu quero ficar com a vontade de falar pra ele. Que eu gosto dele. Mas é fora essa frase. É que eu nunca vi a Dani desse jeito. Eu nunca vi. Eu nunca vi a Dani apaixonada, não, hein. Ela tá toda... Acho que isso já vai dizer que o voz dele... E, mano, quem dá um beijo na pessoa, assim, né? Então... Não, 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 não. Eu te dou beijo. A mãe dá beijo de nós. Então, nada a ver. Nada a ver. Você sabe que lá na Casa do Tripo a gente já se beijou. É... E desde aquele dia a gente ficou meio assim... O Renato filmou. E aí a gente... O Renato mostrou, eu não tava acreditando na hora. Você sabe que a Dani falou que ia pegar o beijo? Não, era de verdade. O Renato conseguiu pegar o primeiro beijo. E eu quero que... Eu consiga achar as palavras... Desenrola logo esse vídeo. Ele tá enrolando, né? Eu gosto dele, que... Ah, gente, ele é uma pessoa muito boa. Eu gosto... Ah, boa é mamãe. Boa é mamãe. Mas, minha gente, eu não resisto. E agora? Eu tô com essa uma bomba apaixonada aqui. Ó. Isso parece uma coisa do mundo. Se um ano atrás alguém falasse pra mim... Eu vou fazer esse vídeo. Agora parece que a senhora... Ih... Que? Tá apaixonada. Tá apaixonada, tá? Ó o sorrisinho. Ela fala sorrindo, mãe. Fala rei nela. Ela dá sorriso. Ela tá apaixonada. Galera, ela tá. Realmente. Nunca vi a Dani desse vídeo. Jamais. Deixa eu acabar gravando. Vamos ver se tá correndo aqui. Tá correndo com Deus. Ah, tá bom. A Dani vai dar um beijo e não vai sair correndo? Que doideira que é essa? Não sei. Não assistiu. Então, criei coragem e vamos embora chamar ele. Eu vou ter que chamar ele aqui no meu cantinho. Aqui pelo menos no meu cantinho eu não tenho como encher feliz. É, ninguém fica ali atrapalhando a Dani, amor. Porque sempre tem uma câmera filmando a Dani. Não, tem alguém atrapalhando. A Dani. Não, melhor não fazer isso, né? A Dani. Ai, eu acho que ela tá de zoeira. Eu acho que ela tá de zoeira. Meu coração tá assim, ó. Você não gosta de beijar a filha dos outros? Ah, adoro. Renan. Bom demais. É, eu vou fazer pra... Tá falando na minha irmã. Vem aqui. Vem aqui, urgente. Não, vem aqui correndo. Vamos ouvir isso aí, galera. Corre aqui, vem aqui. Eu acho que ela não vai dar, não. Isso aí. Vem aqui. Isso aí, ela vai dar um beijo mesmo. Corre da mão. Riqui, eu tô atrapalhando a tarde. Eu preciso falar que você urge, gente. O padre dele querendo coragem. O que você tá fazendo? Não vai ter coragem, não, cara. Quer botar? Vai. Pode botar. Não, não, não. Pode botar. É coisa importante? Ah, é importante? Ó, vem aqui. Vai. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Senta aí. Fofoca. Não, senta aí. Vou tirar a minha câmera aqui. Ó. Senta aí, vai. 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 Olha a cara do Renan, mãe. Olha a cara do Renan. Minha filha tá parecendo a menina baba. Calma, calma, ué. Calma. Não, não. Vou aumentar o som. Será que você olha tanto rico? É. Quer ver trocar as ações de novo? Ah, boa. Vou aumentar novo a menina de barba. Que bonito. Você tá muito desciando essa menina. Olha isso, mãe. A cara de cena, guarda da Renan. É uma safadona. É. O mais? Gosto? E... Gosto. O Renan tá com a cara de inocente. Tá vendo? Tá choro. Não. Olha a técnica que ele vai usar. Mãe, é a técnica do olhinho. É a mesma técnica do queixo. Sabe por que é a técnica do queixo? A técnica do queixo tá aqui, ó. Tá aqui, né? Olhando, carinha. A técnica do queixo veio aqui e puxou. Veio aqui, puxou. Já era. A técnica do queixinho. Passou a mão. Tem essa de puxar, não. Eu dei um beijinho. Tem essa de puxar, não, cara. É do bolo lá, do... Bolo do minha cara. Que doido. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o Renan. Ele ficou com cara de gol contra. Corre. Corre. Ai, gente, me deu um escudo. Não te conheço mais, não. Caraca. Olha a cara da Dani. Olha a cara da Dani. Família. Tá com a porta da direção. Ele trocou, né? Tudo isso, bagulho. Ele fechou a moto. O que aconteceu? Você nunca para. Eu dei um beijo no Renan. Tem que sair correndo. Não fala que eu tô aqui. Não fala. Olha lá. Ah, do nada. Dele se escondeu do Renan. Ô, Renan. Ela foi pra lá. Ele pegou o carro dela e já foi vazado. Desceu correndo pra baixo. Não, lá embaixo. Desceu pra baixo. Pera aí, corra aí rapidão. Chega aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele correndo. Meu Deus do céu. Olha ele correndo. Eu não quero encarar ele. Eu tô com o cara. Nossa, amor. A Dani beijou o Renan de verdade. E foi por querer. Ela foi... Um beijo. Olha, minha mãe tá até emocionada. Minha mãe? Não. Minha mãe se emocionada. A Dani se apaixonada. Não, não. Não. Pera aí, pere aí. Depois que você vive... Quando você passa por essa fase, é a fase mais linda que tem, cara. A fase do amor, né? Depois que você fica já na certa idade, não tem mais essa borboletinha, sabe? Mas é estranho. Eu achei ela muito dada. Nossa. Ai, Dani. Por que você tá ganhando de mim? Cara, é? Não entendi. Senta aqui. Olha, olha a conversa. O que você fez? Olha a conversa. Olha a conversa. Olha a conversa. Você gosta de mim? Meu Deus do céu. Ele não me olha. Não me olha. Vamos ver o que ele falou, galera. Não entendi o que ele falou. E aí, se você gosta de mim... Não, não me olha. Ai, que gostoso. Ai, que vergonha. Eu gostei. Tem que dar um beijinho? Por favor. Ai, fila da mãe. Ah, mas ele não deveria ter pedido. Olha a cara que o ele fez. Ai, que vergonha, mano. Você tem mentido. É, vai por que você, agora fui eu. Gostei. Gostei. Não tem problema. Não tem problema. Gostei. Não tem problema. 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 Ah, que feliz. Obrigado. Ah, tá feliz. Obrigado. Obrigado. Vai por equipinho no lixo. Por isso... Ai, que vergonha. Meu Deus do céu. Tô meio dando vergonha. É um abraçado. Agora é um momento que é daqui para namoro, é daqui para casamento. Desse jeito. Olha a mãe, abraçadinha juntinha. Ligando lá nos livros, porque você tinha descido para lá, para baixo, eu fui lá e julgui da mala em baixo ainda. Achei que eu sei de longe, não cheguei. Ah, dá vergonha. Olha só o que você expressa bem. Eu gostei do que você expressa o seu aí. Imagina se expressasse, então. Ai, meu Deus. Ai, que vergonha. Pode passar, é isso? A mãe tá aí, tá travada, galera. Tô trocando. Tô trocando. Tô trocando. Tão bonita, seus olhos, seu cabelo. Eita. Tão bonita. Tão bonita. Ele também, tá safado, senhor. Tô trocando, tá? Tô trocando, tá bonita. Não, ele tá. A Irina tá apaixonada também, eu acho que é isso. Você acha? Porque ele é muito amigo e ele sempre fala da Dani. Sempre fala. Ele sempre fala mesmo como eu falo. Que bonita. Ai, eu fui na barriga. Eu não fui na barriga. Meu Deus. Eu não quero aqui. Quero nos comer. Não é assim mesmo, eu quero uma barriga. Não é uma barriga, é coisa doida, é boiça. Mas eu vejo. Pê sua conta. Daqui eu volto. Chega, larga, minha filha. Deu, né, gente? Pode ser parar, né? Onde é que você sai? Onde é que ela vai designa? Onde é que você que... Larga, 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 larga. Olha lá mãe, olha a Sofia se jogando. Dá um soco de charmar, tá? Ai, que vergonha! E aí galera, só agora eu consegui voltar pra falar com vocês. Cara, eu já não tô dedicando no que eu fiz, na loucura. E tipo, saber que isso não tem volta, mano. Que vergonha. Isso é verdade. Tipo, mano, eu não esperava pra essa reação dele. Na verdade, eu nem sei qual foi a reação dele. É porque eu saí correndo. Então vocês viram aí no vídeo, mas eu não vi. Depois eu quero assistir esse vídeo. Mas gente, tô com muita vergonha. Mas tô feliz que eu fiz. Fui carudo aí. Ah, quando a gente gosta de uma pessoa, vamos lá, vamos fazer. E é isso, Ana. Agora fala o horário que eu me prepara pra ele, né? Fala sério. Então, Gui, eu tô achando que tipo, ela é tão, sei lá, eu acho que... Eu não tô achando mais nada. Tipo assim, eu acho que... Você acha que ela tá gostando muito? Eu acho que esse é um amor legal, que é o seguinte, eles eram muito amigos. Muito amigos. Melhores amigos. Inclusive, ela dava palpite nos namoros deles. É, tipo, a Dani sempre ajudou lá. Fica com as que... e tal. E tipo, os dois foram, tipo, se gostando. Um gostou do outro, um dia um elogiou o outro. E foi, tipo, sendo um negócio bonito. E prometi... Galera, a Dani trabalha com a gente, vai fazer uns quatro anos. Então, tipo, demorou quatro anos pros dois começarem a se gostar. Porque a gente foi pra gramada. A gente viajou e esse tempo, galera, não tinha nada. Era tipo, brother, brother, tipo, de bater na mão e chegar aí, mano. É verdade, cara. Era. Era desse jeito. Mãe, sua filhinha cresceu. Daqui pra frente é só pra trás. E daqui pra trás é só pra frente. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma. Eu não tô preparado aqui. É, tem que voar seus passarinhos. Daqui a pouco é o Renato. Daqui a pouco é todo mundo. Eu já tô... Já tô caminhado, já. Casamento. Eu não tô preparado aqui. Eu não tô preparado aqui. É, mãe. Então... É, mãe. Agora, dá uns conselhos bons pra sua filha. Pra ela não se magoar e fazer coisa boa. E te fazer feliz, filho. E abraça a causa, ó. Isso aí. Segue. Top, top. Tchau, tchau.